Olá alunos e alunas, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje eu vou falar sobre o Google Documentos para celular e vou falar sobre inserir texto, formatar e alinhar o texto, inserir link e inserir foto, imagem. Aí aqui eu clico no meu item do Google, escolho a opção Documentos, aí ele vai me abrir aqui na tela, eu venho no canto inferior direito nesse mais, aí venho aqui também no canto inferior direito nesse lapizinho aqui, novo documento, aí ele vai me abrir um novo documento de texto. Aí aqui eu vou dar um enter para aparecer o texto mais aqui embaixo, porque a câmera está tampando. Aí aqui, por exemplo, se eu quiser inserir o texto em negrito, eu clico aqui no B de bold, e itálico no I de itálico e sublinhado no U sublinhado. Aí eu venho aqui e digito o texto, por exemplo, texto 1, aí dou enter, aí digamos que aqui embaixo eu não queira colocar em negrito, itálico e sublinhado, então eu vou desselecionar, vou clicar em cima do B, do I e do U para tirar a seleção deles, e vou digitar aqui o meu texto 2. Aí aqui, quando eu clico aqui no início do texto 1, deixa eu botar aqui no início do texto 1, eu tenho a opção aqui, nessa setinha daqui, eu tenho a opção de colocar ele centralizado, a direita, a esquerda ou justificado. Eu vou colocar ele centralizado. O texto 2, ele já está justificado, eu vou deixar ele justificado mesmo. Aí aqui, eu tenho a opção de clicar aqui, clicar nessa gotinha, selecionar tudo. Aí eu venho nesse A daqui de cima, ele me dá a opção de formatar o texto, então eu posso escolher a fonte dele, ele está em Arial, eu posso escolher qualquer uma das outras fontes, mas eu vou deixar em Arial mesmo, vou clicar na seta de voltar. Aqui no tamanho, eu vou clicar para botar um tamanho maior, botar o tamanho 12. Aí aqui, eu vou descer aqui, a cor de texto, eu vou selecionar aqui um tom de azul, aí vou clicar aqui fora, porque eu já formatei o meu texto, já alinhei o título como centralizado, o texto como justificado, já formatei. Aí, se eu quiser inserir um link, eu venho aqui, nesse mais aqui de cima, do lado do ar, eu venho inserir link, aí no inserir link, eu vou colocar o texto que eu quero que apareça. Por exemplo, Google, vou botar aqui, Google. Aí eu clico aqui no próximo, aí onde está o link, eu vou botar o endereço do meu link, www.google.com.br, pronto. Aí ele já está o meu link, quando eu clicar nele, ele me dá a opção de vir aqui no Chrome e abrir a janela do Google. Então, é isso, vou dar um enter, para eu inserir uma imagem. Eu venho aqui no mais aqui do inserir e clico na opção imagem. Quando eu clico na opção imagem, aparecem as opções das fotos do meu próprio celular, ou pegar da câmera, também do celular, ou de pegar da web. Aqui no da web, ele está um pouquinho apagado, porque como o meu celular está no modo avião, que eu estou gravando esse vídeo agora, então ele não aparece essa seleção para mim. Mas quando eu estou no modo normal, ele aparece a opção da web e eu posso selecionar uma foto da web. Ok? Aí eu vou escolher a foto e vou clicar em inserir. Para eu salvar o documento, eu venho nesses três pontinhos, no canto superior direito, na opção compartilhar e exportar. Aí aqui ele está selecionado, porque eu estou no modo avião, mas quando eu não estou no modo avião, ele aparece, essas opções. Aí eu tenho a opção de salvar como, de compartilhar no drive, tem essas opções, então eu vou salvar o documento. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e espero que vocês tenham gostado.